Eu tô numa vontade de comer o que tem aqui, hein? Mano, essa caixa tá vazia. É, essa aqui é só... Só marketing, cara. Só propaganda, mas... Já tá há quanto tempo aqui falando, pai? Sei lá, mano. Acho que umas duas horas já. Acho que tá aqui trocando ideia, Fela. Tô aqui trocando ideia com o Kevin. Vou trazer aqui também uns... Estamos aqui com o Kevin, Kevin. Quantos anos de carreira, Kevin? Pô, Fela, acho que o Kevin deve ter uns oito anos de carreira, né? Estourado, Kevin? Estourado, pai. Estouradão? Meu Deus. Muito? Moleque sempre lança o zite aí na pista. Só tabaquinho. Esquece, pai. Esquece, pai. Esquece. Macho, macho. É que ele falou macho, ele falou certo. Macho, macho.